Dessa vez, o Lula passou de todos os limites possíveis. Ele foi além daquilo que é tolerável. A gente pode achar que esse debate é um debate cru, ou seja, é um debate maduro que envolve a sociedade. Nós temos que respeitar as mulheres, sabe? Elas têm o direito de ter um comportamento diferente e não querer, sabe? Por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estupou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? 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 Foi isso mesmo que você ouviu. O presidente da república chamou uma criança, fruto de, infelizmente, um crime hediondo, mas essa criança não tem nada a ver com a situação, ele chamou uma criança que nasce nessas condições de monstro. E aqui não se trata de uma questão de, ah, a frase foi tirada de contexto, não foi exatamente isso que ele quis dizer, não. Ele disse com todas as palavras e tudo o que ele fala, sendo chefe de estado, sendo chefe do executivo brasileiro, tem um peso maior do que qualquer pessoa comum falar isso. Uma pessoa comum dizer essas palavras já é algo abjeto. Imagina o presidente da república. Isso depois de várias declarações que, do ponto de vista humano, são questionáveis. Ainda bem que a natureza, que a natureza contra a vontade da humanidade criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos cometam enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. E agora ele aparece com esse discurso, tentando falar somente para a sua plateia. Isso aí não foi uma cortina de fumaça, diferente de outras declarações, onde o presidente fala um absurdo, para poder desviar o foco de algum escândalo do governo, porque é uma pauta considerada moral. E aí ele joga essa discussão, joga o que eu chamo de ração ideológica, e aí as pessoas vão debater sobre isso e desviam a atenção de outras situações. Não, eu não acredito que isso seja uma cortina de fumaça, não acredito que isso seja o caso. Isso é o que, de fato, ele pensa. E aqui eu nem quero entrar na discussão de que ele falou anteriormente, durante a campanha eleitoral, que era contra o aborto. Na fala que eu disse, é que eu sou contra o aborto. Visando, obviamente, ganhar o voto dos cristãos. Apoiar o Lula para mim seria trair a mim mesma. Eu fui uma pessoa que sofri muito na mão do Lula, uma pessoa que fui traída por ele. Eu não posso, em momento algum, apoiar um homem que acabou com a minha vida, certo? Ele, como é que eu posso apoiar um homem que me ofereceu dinheiro, quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele, ele me ofereceu dinheiro para mim abortar. Que confiança eu posso ter nesse homem? O que ele pode fazer por esse Brasil? Eu não vou nem entrar nessa parte aqui, eu quero entrar em discussão exatamente com o que ele falou e o peso que isso traz, o peso que isso tem. Sabe, por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estupou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? É nítido que, além de falar o que ele pensa, ele quis falar apenas para a sua base eleitoral, para a sua base ideológica. E grande parte dessa base eleitoral são de feministas. Feministas que, mais de 90%, apoiam ferozmente o aborto. Em qualquer circunstância, em qualquer momento, não importa se você foi vítima de estu ou não, a mulher, mesmo tendo métodos anticonceptivos, mesmo tendo meios de se prevenir, mesmo tendo pílula do dia seguinte, mesmo tendo anticoncepcionais, mesmo tendo preservativos, segundo o feminismo, a mulher tem o direito de executar o aborto independentemente da situação. Sabe qual é a real de tudo isso? Por que tem tanta movimentação sobre aborto, mentira, desinformação? É porque eles querem, a pequenos passos, aprovar o aborto aqui no Brasil. Simples assim. Hoje, se uma pessoa tem uma gravidez decorrente de violência sexual, basta ela relatar à equipe médica que vai ser concedido o aborto. E com o trabalho que o feminismo faz de desumanizar uma criança, o que impede uma mulher mentir sobre isso e cometer aborto? É simples. O que eles querem é, cada vez mais, aumentar o tempo para poder se matar uma criança dentro da barriga. Até ficar igual a Colômbia, que permitiu até a 24ª semana de gestação. Ou até chegar no Canadá, que o aborto lá não é limitado por lei. Ou seja, você pode matar uma criança dentro do ventre em qualquer fase gestacional. Esse é um dos vídeos mais difíceis que eu estou gravando para esse canal. É um assunto que, sinceramente, eu não estava muito a fim de falar, porque em uma coisa eu concordo com a fala do presidente. Então, como é que a gente pode achar que esse debate é um debate cru? Ou seja, isso é um debate maduro que envolve a sociedade? Não é uma discussão rasa. Não é uma discussão que você apenas toma um lado. Não é uma coisa muito preta e no branco, como muitas pessoas estão vendo. E aqui eu estou direcionando essa fala tanto para a direita quanto para a esquerda. Quando nós falamos de aborto em casos de estu, é uma situação bem mais complexa do que se imagina. Muitos de vocês ficaram pedindo para eu opinar sobre isso e eu tive uma dura resistência. Não queria comentar sobre esse assunto. Primeiro que é um tema muito delicado. É um tema que mexe muito comigo, porque eu passei por uma situação onde a minha mulher teve que ficar quase quatro meses deitada na cama sem se mexer, sem se mover para nada. Porque teve um descolamento de placenta muito sério e nós corremos um sério risco de perder a nossa filha, Saori Kido, quando ela estava na barriga da mãe. E naquele período, a minha mulher, se tivesse uma emoção forte, se ela fizesse um esforço além daquilo que fosse permitido, simplesmente nós perderíamos Saorinha. E eu fiquei completamente desesperado. Eu lembro que o meu psicológico foi para a lata do lixo, ao ponto de, sem perceber, começar a tratar pessoas mal. Eu estava com um peso de estresse muito grande. Nesse período, eu ficava imaginando o tempo todo como que uma pessoa, independente da circunstância, tirando situações de estudo, mas como uma pessoa é capaz de matar a vida de outro ser humano que está dentro dela, só porque ela acha que não está preparada ainda para ser mãe, ou porque ela vacilou ali durante uma relação, não se previniu direito, ou o medicamento falhou e tal, ou porque o preservativo estourou. Como uma pessoa tem coragem de fazer isso? Eu me pegava pensando nisso todos os dias. E esse inferno na minha vida só foi passar depois de seis meses de gravidez, quando o descolamento de placenta deixou de ser um perigo, né? E tínhamos a total certeza que a minha filha e a minha esposa estavam seguras e que haveria um parto tranquilo. Tranquilo entre aspas. Teve algumas complicações, minha mulher teve que fazer cesárea, mas, tirando isso, foi super tranquilo e foi um alívio para mim. E agora eu quero entrar na discussão sobre essa polêmica da PL, sobre a reação da esquerda em relação a isso, e eu quero discutir essa situação de forma madura com você. Eu não quero que você saia daqui com aquele pensamento bitolado de quem enxerga esse tipo de discussão de maneira 880. Ela é um tipo de discussão que bota uma nuvem cinza muito densa na nossa frente. E no meio dessa nuvem cinza, onde as pessoas não conseguem enxergar o que está à sua frente, e a confusão acaba se armando de uma forma que gera apenas uma guerra de narrativas ao invés de uma resolução da situação, do entendimento profundo e não raso desse tipo de questão. Para quem não entendeu a PL, foi autorizado, parece, dos médicos que fazem esse tipo de procedimento, usar uma espécie de medicamento à base de potássio, uma coisa assim, que causa uma espécie de parada cardíaca no feto, uma agulha. Entra lá e bem no coração do bebê é um procedimento horrível. E esse tipo de coisa, que é terrível, que é nefasto, acabou abalando, né, a estrutura de alguns parlamentares e eles decidiram criar um projeto de lei onde classifica-se como crime de homicídio o procedimento de abort depois de 22 semanas, ou seja, 5 meses. Toda trâmite política, legislativa e por aí vai, por trás desse projeto, eu não vou discutir aqui agora. Eu quero discutir na prática como isso funciona na nossa realidade, tá? Em resumo é isso. A PL do abort quer criminalizar, ou seja, responsabilizar por homicídio tanto a mãe quanto o médico que realizarem esse procedimento após 5 meses. Na legislação brasileira, a mulher, em caso de estu, ela pode fazer o procedimento de abort, ela tem o direito legal de fazer o procedimento de abort até antes desse período, antes do feto ser formado. Mas independente dessa questão, as feministas, a agenda feminista, quer que a mulher tenha o direito de fazer esse procedimento independente de ser estu ou não. É aí que está o x da questão, é aí que está o problema. Por quê? Em pleno século XXI, tendo acesso à informação, tendo anticoncepcional, tendo preservativo, a pessoa pode prevenir e ainda assim a mulher querer ter o direito de matar uma outra vida apenas por capricho da chamada liberdade sexual? Isso é algo hediondo. E aqui não se encaixa meu corpo e minhas regras, porque já tem um outro corpo dentro dela que ela poderia ter evitado estar ali. Temos meios tecnológicos e avanços científicos que nos permitem e ainda que ela dê um vacilo, esqueceu de tomar a pílula, o preservativo estourou, ela ainda pode tomar a pílula do dia seguinte e evitar a gestação. Living women matter more than potential babies. What is it? What do you mean? If it's a potential baby, what is inside of a woman? It's a fetus. Is it living? How can it grow if it's not living? Actually, actually, that's like saying if an acorn is a tree. Fundamentally denying science to validate your opinion. You, you, you actively, you actively deny science, ma'am. How am I, what science did I deny, Garvey? Um, okay, so let's look at some posters over here. When does the fetus become living? Um, that's actually a good question, but that line? Yeah, of course, because you don't know it, because it's living. São essas pessoas pra quem o Lula acaba de jogar a ração ideológica dizendo algo abjeto e monstruoso. Monstruoso não é o feto que sai de uma situação de estu, mas sim a fala dele. São essas pessoas que estão pegando vítimas de estu e trazendo pra dentro da questão. Quando, na verdade, se dependesse delas, o amor seria realizado até com sete meses de gestação se deixar. Ah, eu quero ser mãe agora, beleza e tal, chegou sete meses de gestação, oito meses, ah, não quero mais, não tô mais afim. Fez cinco meses, ah, não tô mais afim. Tira aí. Nós estamos falando de pessoas que defendem esse tipo de ideia, fora do caso de estu. Em situação de estu, não tô completando a palavra aqui por conta do algoritmo, acho que vocês me entenderam, a lei brasileira já garante o direito legal dessas pessoas fazerem a boa. O problema, e aqui que eu quero que você enxergue a situação com muito pé no chão, o problema é que um estu nem sempre acontece com uma violência física, às vezes o estu acontece com abuso, um vagabundo canalha, faz a cabeça de uma menina, de uma pessoa menor de idade, de uma pessoa que tem problemas mentais e tal, e comete esse ato hediondo. Muitas vezes, essas vítimas, elas não vão denunciar. E essas vítimas que não vão denunciar, ou por medo, ou por falta de informação, ou seja lá qual for a situação, elas já podem estar com uma gestação dentro delas. E muitas vezes, uma gravidez é descoberta depois de três até quatro meses. E daqui que rola o procedimento legal, daqui que rola toda a situação, o bebê já está formado. E aí, como é que faz? Você acha justo condenar por crime de homicídio uma vítima de estu nesse tipo de situação? É uma pergunta. Aqui nós não estamos falando de aspectos ideológicos, nós não estamos falando de feministas que querem abortar a rodo, não. Nós estamos falando de uma pessoa que não teve formação ou que tem problemas mentais ou que foi traumatizada ou até mesmo uma criança de menor que passou por esse crime hediondo e só descobriu a gravidez depois, já chegando perto dos cinco meses. E por alguma situação, sei lá, ela vai lá fazer o procedimento de aborto. Você acha correto responsabilizar essa criança ou essa pessoa que foi vítima de homicídio? Eu estou falando de uma situação, como eu falei, que não dá para a gente enxergar somente preto no branco. É uma nuvem cinza e densa. Cada situação é uma situação. Agora, tirando o caso dessas pessoas que estão em vulnerabilidade social por conta da idade, por conta da localidade que vive, por conta de patologias mentais ou algo do tipo, os traumas e tal. Aliás, esse tipo de crime causa trauma em qualquer mulher. Traumas que vão ficar para o resto da vida. E para mim, quem comete esse tipo de crime deveria receber pena de morte. Inclusive, agora, nos Estados Unidos, um estado americano aprovou pena de morte para quem comete esse crime hediondo com criança. Mas aqui no Brasil, se você quiser aprovar penas mais duras contra quem comete esse tipo de crime, essas mesmas feministas aborteiras, esse mesmo presidente da república que chamou bebês de monstros, essa mesma turma aí do amor diz que não pode. Diz que é desumano. Castração química, penas mais severas. Não, eles não querem penas mais severas para quem comete esse tipo de crime. Mas fazem todo um estardalhaço por conta de um projeto de lei que visa, pelo menos em sua intenção, proteger a criança que está sendo gerada a todo custo, independente da forma que ela foi concebida, mas proteger a criança que é a principal vítima da situação do amor. A mãe foi vítima do estu, a criança é vítima do estu também porque ela foi gerada nessa situação e ainda corre o risco de, depois de formada, ainda de fato ser assassinada dentro do ventre da sua mãe. Essa parte aqui não é 880. Nós estamos falando de assassinato. Já é uma vida formada. Ponto. Não tem 880. E antes disso, quando uma pessoa é vítima de estu, ela tem tempo para denunciar. Não estou dizendo que é uma maravilha, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que todas conseguem em cima da bucha ir lá e fazer todo o procedimento, não estou falando isso. sei e imagino o quanto deve ser complicado para uma vítima de estu que muitas vezes só vai fazer uma denúncia muito tempo depois, mas ainda assim, dentro dos meios legais, essa mulher, ela tem tempo para fazer a denúncia, fazer o corpo de delito, fazer os procedimentos médicos, nesses procedimentos médicos, ela toma medicamentos para evitar DSTs, toma pílula do dia seguinte e se ainda assim, ela vai ter um acompanhamento e se ainda assim, já ali no primeiro mês, tal, descobrir que ela ficou grávida dessa situação, ela tem o direito legal de realizar o procedimento do aborto de uma forma até mais segura para ela mesma. E a esquerda e o Lula, que chamou bebês frutos dessa situação de monstros, querem usar as vítimas desse tipo de situação como palanque político para alavancar uma agenda ideológica, porque o projeto, ele visa proteger a criança, o bebê, o intuito dele não é simplesmente transformar mães vítimas de uma situação de ESTU em criminosas, mas eles pegaram essa situação, transformaram uma narrativa e querem enfiar na cabeça das pessoas que a extrema direita no Brasil quer transformar meninas vítimas de ESTU em criminosas homicidas. E a intenção nunca foi essa. Agora, eu tenho minhas ressalvas aqui em relação a esse projeto de lei. Como vocês perceberam, eu sou completamente contra o aborto, acho que todo criminoso nessa situação deve pegar pena de morte, do meu ponto de vista. Acredito na boa intenção do projeto de proteger a criança, de proteger o bebê que é uma vítima dessa situação. no entanto, eu acho que se não tiver alguns parágrafos muito específicos, específicos de forma clara, de forma direta, não para interpretação, ah, talvez, e não. Tem que ter parágrafos e pontos ali muito específicos, tem que ter artigos ali muito claros para definir as situações. Porque se a intenção é proteger um feto de cinco meses de um aborto, de alguém que não sofreu estu, eu sou completamente a favor desse projeto, pelos motivos que já falei. Agora, se a situação é de uma mulher de um local isolado que não teve acesso à informação, que ficou traumatizada, que só foi descobrir essa gravidez depois de dois, três meses, tem que ter artigos específicos ali para não condenar essa mulher, essa vítima, por um crime de homicídio. Não faz sentido. É injusto. É como eu costumo sempre dizer, sabe? A aplicação da lei nem sempre é fazer justiça. Nem toda a lei ela é justa. Então, se o intuito é fazer justiça, nós não podemos apenas proteger a criança, o bebê, o inocente que o Lula chamou de monstro. Nós temos que também proteger as vítimas. Ah, mas a maneira de proteger as vítimas seria criar penas mais severas para os praticantes do crime de estu. Concordo. Mas existe todo um aparelhamento estatal que nos impede de fazer isso. Então, vamos jogar o jogo com a bola que tem. a bola está furada, mas ela está rolando. Então, a gente vai ter que jogar com a bola que tem. O que dá para fazer? Não dá para a gente condenar um vagabundo canalha, cretino, demônio, a morte ou prisão perpétua por esse tipo de crime? Então, pelo menos, vamos proteger as reais vítimas disso. Que, no caso, são as mulheres vítimas dessa situação e o bebê. Tem que se ter um amparo. Tem que deixar especificado cada situação. A vítima só descobriu a gravidez bem depois, porque só conseguiu fazer a denúncia bem depois por causa de trauma. Tudo isso foi especificado? Tem que ter um amparo psicológico. É isso mesmo que você quer fazer? Tem certeza e tal? Beleza, não quer tentar? Não, porque... Beleza, tudo bem. Vamos fazer um procedimento aqui que ninguém gostaria de fazer. Mas essa vítima, essa mulher que só descobriu depois, ela é uma vítima. Você não está no lugar dela para saber a dor que ela está passando, a dor que ela está sentindo, os traumas que ela está. É muito complicado. Como eu falei, não é uma discussão 880. Para mim é 880 quando se trata de pessoas que não foram vítimas de estu. E quiser fazer um procedimento desse, é criminoso, é assassinato. No caso de uma vítima de estu, também é um assassinato, mas é uma situação que é muito complicado a gente julgar estando de fora. Imagine que fosse uma filha sua. Imagine que fosse sua mãe. Mesmo que você fale, não, vamos ter, vamos ter, eu vou criar, eu vou cuidar, você não precisa nem chegar perto. Cara, imagina, velho. É complicado. É uma nuvem cinza densa. Não dá para a gente olhar simplesmente com um olhar religioso, com um olhar ideológico. Não é uma discussão que a gente vai ter um argumento satisfatório. Não é um tipo de discussão que a gente toma um lado completamente satisfeito quando nós queremos ser pé no chão. Porque querer obrigar também uma vítima de uma situação como essa, que por várias questões complexas, não porque ela quis, só foi descobrir a gravidez depois, é muito complexo, gente. É injusto fazer uma mulher dessa, classificar uma mulher dessa como uma homicida. Tem que ter parágrafos muito, muito específicos ali, como eu falei. E como é que a gente resolve isso? Já que tem muitas vítimas aí que não têm acesso ou que demoram de fazer os procedimentos, que demoram para descobrir, como é que a gente vai fazer isso? Precisamos criar leis mais severas em relação a esse tipo de crime. Na minha opinião, antes dessa PL ser apresentada, na minha opinião, tinha que se mover céus e terra para chegar primeiro nos praticantes desse crime, para depois apresentar uma PL como essa. Ah, então você quer dizer que lutar contra um criminoso de estudo é mais importante que salvar bebês? Eu não disse isso. O que eu estou querendo dizer é que para evitar ou para diminuir o número de casos que nós temos atualmente, você tem que ir na raiz do problema. E infelizmente, nós temos uma patrulha ideológica feminista que está usando essa situação como palanque político, usando essas vítimas como desculpa para tentar passar para frente a ideia de que o aborto, em qualquer circunstância, deve ser legalizado. Mesmo tendo meios de prevenção, mesmo tendo anticoncepcional, mesmo tendo preservativo. Esse vídeo ficou muito longo, eu poderia explanar sobre essa situação aqui uma hora, mas como eu falei, nenhum argumento vai ser 100% convincente quando se fala desse tipo de assunto. nenhuma espécie de explanação vai ser satisfatória. Nem para você que está ouvindo, nem tampouco para mim que estou falando. É por isso que é um tipo de situação que eu evito discutir, porque nós não temos maturidade para isso. Países de primeiro mundo não têm maturidade para isso, imagina o Brasil. A única coisa que eu sei é que todo o esforço deve ser feito para reprimir esse tipo de crime, para evitar que esse tipo de crime aconteça. Caso esse tipo de crime aconteça, o verdadeiro culpado tem que ser severamente punido, a vítima dessa situação tem que ter todo o acompanhamento possível, caso haja falta de informação ela só vai descobrir depois, tentar dar todo o aparato psicológico, financeiro e tudo mais para essa pessoa, tentar, não de forma evasiva, fazer com que essa pessoa tome a melhor decisão e se caso a decisão dela for realizar o procedimento, que ele seja feito com total segurança, porque independente da situação, nunca vai deixar de ser um assassinato. E para finalizar, eu sei que não é fácil para nenhuma das vítimas desse tipo de situação conceber, mas existem casos de pessoas que passaram por esse tipo de situação terrível, decidiram, não foi fácil, foi muito complicado, muito trauma, é muito complexo, não é para todo mundo, mas existem pessoas que passaram por isso, decidiram ter os bebês e saíram seres humanos incríveis de uma situação monstruosa. Estou romantizando a situação? Não, eu só estou falando para você o que também acontece, em como a maldição pode ser transformada em benção. E digo isso sem romantizar, sem dizer, ai, que bonitinho, nossa, que história linda, não, não é, não é uma história linda, não é algo bonitinho de se ver, não é fácil lidar com esse tipo de situação. Só estou dizendo que é possível. E presidente Lula, monstro é o Senhor.